A CIDADE NO BRASIL Sob as mais variadas formas, esta minha tendência para a locublação é de família. Meu pai padecia de doença nervosa e uma simples falta de lembrança perturbava-lhe o sono. Não raras vezes me interpelava na noite com perguntas destas. Como se chamava a tia de Montalegre? E eu respondia, Ricardina. Isto poderá parecer absurdo e fútil a quem está de fora. No entanto, só após o esclarecimento, o desassossego de meu pai cessava. Mas o que tem a tia de Montalegre a ver com o universo tem muito que ver. As mesmas inquietações nos levam a procurar respostas. Meu pai lia Flammarion. As mais avançadas teorias sobre o cosmos não tinham chegado à nossa Terra Natal. E segundo aquele astrónomo, a trajetória retilínea de um projétil lançado no espaço seria eterna e infinita. Esta concepção dos céus criava em mim fortes perturbações. Só se incomoda com estas coisas quem quer. Certo. Mas melhor seria dizer que só não se incomoda com estas coisas quem pode. Não temos necessidade de conhecer a geometria do universo, nem o nome da tia de Montalegre, mas temos necessidade de dormir. Não me meto no trabalho dos grandes da ciência, não sou versado em filosofia, nem uma só preocupação que a outros importe me identifica como escritor. O universo é que se mete comigo. E se me interrogo sobre ele, é para tranquilizar em mim uma opressiva carência de compreensão. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.